Mas você é a favor dos streamers? Claro que sou a favor dos streamers, a gente tem que se adaptar às situações, mas é triste a gente ver, por exemplo, que o contato, porque eu acho que o contato com o público, principalmente em teatro, é uma coisa meio mágica, né? É que nem você no show, né? Eu acho que o show deve ser mais ainda, porque quanto mais gente a gente tem, a gente recebe aquela energia, ela vai... Sim, sim. Então a gente deixa de ter esse contato, porque as pessoas acabam não indo, e nem tanto ao cinema. Eu vejo isso, eu vou muito a Portugal em filmes que quase não tem ninguém na sala. Mas também eu procurei ler aqueles horários que tem menos pra quem não tem. Mas por outro lado, salvou os atores, né, bicho? Que você vê, com essa levada que a Globo fez, tirando a maioria dos atores, atores de nome, renomados, blá, 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 blá. Pô, bicho, hoje os caras estão fazendo streamers. O Miguel Falabella está na Disney lá, e falou, bicho, estou feliz da vida aqui e tal. Outro dia eu falei, coletaram o telefone, porque eu fui me consultar com o irmão dele, que é médico de... O doutor, esqueci o nome dele. Falabella. Não, o irmão do... Esqueci o nome dele. O irmão do doutor Falabella também? É, ele é Falabella também. E eu convidei o Miguel pra vir aqui no negócio, ele estava em São Paulo, ele estava, pô, meu irmão, estou trabalhando que nem um louco aqui na Disney e tal. Então, estou dizendo, esses streamers foram uma grande saída. Foi, e eu acho que tem muito a ver também com o pensamento da gente, a gente cada vez mais tem menos paciência. Então, a gente ficar enrolando uma trama durante 200 capítulos, 180 capítulos, fazendo a mesma história, é muito chato. E também ficar tendo que esperar o que vai acontecer amanhã. Eu adoro ver sério, porque eu faço 3, 4, 5 capítulos assim, 600 episódios de uma vez só. Mas, sabe o que é curioso? Eu fico olhando ali também, às vezes, naqueles, o primeiro lugar, o top 10 da Netflix e coisas, às vezes, pinta ali uma novela mexicana, de 90 capítulos, de 80 coisas, e está aí no top 1. Até umas novelas do SBT, daquelas de criança... Mas tem que diminuir, né? Tem que diminuir um pouco. Pois é. Acho que 200 capítulos é muita coisa, cara. Mas, cara, tem as de criança que sempre estão lá no top, né? Criança é diferente. Você nunca teve filho. Criança é assim. Criança vê o mesmo filme 40 vezes. A gente não aguenta mais a criança. A criança, ela fideliza. Criança fideliza mesmo. Eu vi ali na... Aquelas novelas do SBT estão ali no Netflix e são um sucesso. Estão sempre nos top 10 ali.